Ah não, Foch, eu não acredito que tu comprou esse carro, velho. Deixa eu passar, mano. Nina! Teus cabelos é da hora! Ah não, velho. Ô, Fabinho. Ô, Foch, que carro que é esse, velho? É o Fucke. É o Mini Fucke. É o Mini Fucke. Mas é um Brasília Amarela, velho. É o Mini Brasília, mano. Ô, Fabinho, vem cá, vem cá. Olha o que eu tô levando aqui no meu porta-malas. Ih, peraí, deixa eu ficar parado aí. Eita, o que é isso daí? Olha aí. O que é? Adivinha? Ô, louco! Brejinha? É, uma brejinha pra nós. É, se for dirigir, não bebe, rapaz. Deixa eu falar, ela se comprou um pra mim, mano. Ah não, velho. Ah não. Pô, essa jorça aqui não tá fechando a porta direito, cara? Não tá? Olha aí, olha aqui, ó. Olha! Olha! Ó, eu fechei aqui, mas ela vai abrir de novo, cara. Olha! Essa é uma jorça mesmo. Tá tudo enferrujado, velho. Ó, fecha uma porta, abre a outra, toma banho. Pera que abre a outra mesmo, isso que parece muito... Isso que me lembra do Mr. Bean, velho. Isso que eu ia falar, cara, aquele carrinho do Mr. Bean, velho, igualzinho, mano. E amarelinho também. Ah não, mano. Ai, 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 ai. Ah não. Pô, você tá indo aonde, Fati? Que o gancho tá indo aí? Hashtag Mr. Bean, cara. É, hashtag Mr. Bean vai ser a hashtag de hoje. Hashtag Mr. Bean, boa. Cara, como no último vídeo a gente mostrou aí que a gente tava construindo, Fabinho, os lugarzinhos pras vacas, lembra? E lembra da minhas ideias... Pô, lá no começo da série que a gente falou que ia fazer uma estrada aqui, isso aqui faz tempo, velho. Vem do meu lado aqui, Fabinho. Vem do ladinho aí. Qual? Direita ou esquerda ou esquerda? No outro, meu e esquerda. Tá, peraí. Vem pra cá. Aí, ó. Olha, ó. Eu fiz a estrada larguinha assim, galera, pra isso aqui, ó. Vai ter duas mãos. Porque caso eu tenha... Como vai ser só uma estrada que vai pra lá, às vezes eu tô voltando com alguma coisa, o Fabinho quer ir pra lá pegar alguma coisa e dar conselhamento. Aí ele vem pra cá, vou pro lado dele lá, nós fizemos a mão certa, tá ligado? Ah, entendi. Você pensou bem, velho. Tipo, pro trator vai ficar a distância de um trator e um pouquinho, tá ligado? Aham. Eu não botei muito bem. Se o nosso carro aqui tem bagageiro, mano, que louco, velho. Cheio de brejo ainda. Cheio de brejo, mano. Olha lá o queizão lá, caralho. Vamos chegar ali na... Aqui as nossas novas instalações dos animais, né, velho? Verdade, Pia. Então, assim, ó. Pra galera que tá chegando aí, conferindo aí, é... Fabinho, vamos andar de caminhonete mesmo, de caminhonete de Brasília. Aqui é o estábulo das vacas. Aqui fica as vaquinhas. Ficou... O que nem um inscrito falou, pediu quando vocês vão transportar o jogador de Free Fire aí, ó. Aqui fica o estábulo das, ó. Ah, não, velho. Que sacanagem, velho. O jogador de Free Fire estábulo das... Então, rapaziada, brincadeira. Não leva isso a mal, não. Meu Deus. É brincadeirinha. As brincadeirinhas apartes. É... Aqui, então, Fabinho, ali atrás a gente traz as vacas. Aqui a gente vai dar água e alimento, né? É... Pra elas. Aqui eu criei... Aqui é a parte das vacas. Ali embaixo já é a parte do... Do Rodolfo. É, ali a gente pega o leite. Aqui é o Rodolfo, cara. Lá a gente trata aqui. Lá acho que dá água que a gente trata. Não. Acho que aqui dá água. É o jeito daqui, né? Água... Acho que é aqui. É aqui a água, Foch. É, ali a água, lá a gente trata. É... Aqui eu não sei... Nesse primeiro aqui. Aham. Aqui acho que é pra botar eles e aqui não recolhe a merda deles, ó. Ali é o... Estrume líquido, né? É. A bocha tá líquida. A bocha tá líquida. E daí é o seguinte, Fabinho, ó. Como sobrou um pedaço lá embaixo que não deu um estábulo pros cavalos, cara. Daí eu não sabia o que fazer. Desce aqui pra tu ver. Aham. Cara, demorei... Pô, peraí. Se eu chego aqui, Foch. Tu esqueceu de falar uma coisa, mano. O quê? Aqui é líquida e aqui é sólida. Tanto que pras vacas também, ó. Se eu for aqui nas vacas, ó, aqui vai ficar o estrume sólido e aqui vai ser o líquido que vai ser o que fede, né? Cara, é, tá bom. A gente nunca espalhou fertilizante líquido. Não, na verdade, nunca usei isso aí no farm, cara. Esse negócio de fertilizante líquido, cara. Eu já, mano. Nunca na vida. Eu nunca usei. Eu já usei. Lá no farm 15 eu usei. Na série Em Busca do Sucesso. Quem lembra dessa série, comenta aí um Em Busca do Sucesso. Ou não, comenta um número. Fica mais fácil, né, Foch? Comenta o número 2. Pois é. A gente já sabe quem. Hashtag 2, é. É, é assim. Aqui embaixo, lembra que eu falei pra você que não ia andar certo o estado dos cavalos e tal? Olha que tesão que ficou, cara. Acho que ficou mais massa ainda, Pia. Ó, eu coloquei um barracão aqui. É, e botei bem, fiz bem feitinho, Pia. Olha pra você ver como é que ficou, ó. Ah, ficou massa, velho. Ficou massa, né, cara? Isso aqui dá pra guardar bastante coisa aqui embaixo. Dá pra usar as máquinas que a gente utiliza pra trabalhar tanto com os porcos que com as vacas, Foch. Então. Do meu ponto de vista, tá ligado? Tipo, é, os implementos de espalhar o estrume líquido, estrume sólido e tal. É, a gente pode guardar também aqui fartos de feno, essas coisas pra tratar as ovelhas, os porcos. Os porcos não, mas as vacas e as ovelhas, né? Ah, e daí aqui embaixo, ó, Fabinho, ó. É, eu tava pensando, sabe fazer o quê? De comprar um lava-car, cara, também, ó. Aquele lava-jato e botar aqui embaixo, Pia, pra não... Quando eu vim pra cá sujar, tipo, lavar, ó. Aqui tem um espaço legal pra estacionar as coisas também, Pia, ó. Tipo, deixar aqui, ó. Ah, que ia ficar filézinho. Não, na moral, ia ficar massa mesmo, Foch. Daí, ó, a gente pode pegar e subir aqui, ó. Vai direto ali pra cima das vacas, cara, ó. Por aqui, ó. Então, a gente já tem duas entradas. A gente pode entrar por lá, Fabinho, e daí a gente, ao invés de economizar de fazer a volta, a gente só pode... Pode só subir aqui, ó. Sobe por aqui, ó. Aqui tem um... Eu deixei meio achatadinho pra gente poder vir pra cá também. E tá aí, ó. Tá tesão. É, Pia. E você pretende comprar já algum animal já agora aí, por enquanto? Como é que é? Cara, eu não pretendo muito mexer com animal agora, porque a gente tem que comprar, alugar os caminhões e tudo. Eu acho que não tem o caminhão no server. Mas no próximo vídeo já vamos meter ficha aí já. É, nessa questão aí. Ó, será que a gente poderia fazer hoje, cara? A gente poderia já encher de água os coisas aí, mano? Podemos. Ó, só que assim, a galera pediu, cara, pra gente comprar o Constellation, Foch. Tá todo mundo pedindo. E, ó, peraí, pallet de ovos. Cara, encheu os pallets lá das galinhas, Foch. Tá falando ali, ó. Não tem mais espaço, mano. Ah, nós temos que vender as lãs. E tem o Léo feito também. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá mostrar, vamos lá mostrar. Ah, verdade. As ovelhinhas que a gente comprou nos episódios passados, mano. Eu passei o tempo. Não foi no episódio de 48, Foch? Acho que foi no 48 que ele comprou umas ovelhas. Eu acho que foi. Acho que se não me engano foi. É, daí é assim, Pia. É, eu passei o tempo ali. Eu terminei de passear um pouquinho o tempo que tava no meio da noite já. Aí, lotou. Cabe só quatro pallets de lã. Lotou os pallets de lã e as galinhas tá cheias dos ovos também, tá? Com os ovos lotados. Então nós vamos ter que vender lã e... Ah, e ovo. Lã e ovo. É, vamos ter que vender. Vamos lá, Fio. Ô, mas pera aí. Você não vai poder vender com esse carro não, mano. Sim, sim. Eu só quero vir aqui mostrar primeiro, Faduinho. Vamos mexer lá. Ele não tem como passar fita no teto dele, né? Porque ele tem um bagageiro, mano. Verdade. Ele quer botar os pallets aqui em cima. Não, Fio. Vamos vender pallets... Não, não. Vamos vender dele. Mas acho que vai cair, velho. Acho que vai cair. Não sei se ele tem fita. Vamos fazer um teste. Ah, acho que ele não tem fita, não, mano. Mas ele tem um bagageiro, tá ligado? Se der pra vender, já era. Vamos fazer um teste. Nossa, deu um monte já, velho. É o dois... Nossa, cara. Ela produz muito rápido, Pia. Produz muito rápido mesmo. Caramba. E assim, Fábio? É mais bonitinho, mano. Parece uma Brasília, velho. Mano, não é Brasília, né? É um outro carro. É uma cópia. Eu não sei o que é esse carro aí. É uma cópia de Brasília, mano. Vamos ver se vai dar pra colocar aqui em cima. Fábio, a... Não tem física. Não, física é pra quê, velho? Ah, não, mano. A física é animal, cara. Da hora essa física aqui, ó. É show de bola. Física do Faro acompanhando a gente desde 2015, né? Quanta delícia. Ah, não, cara. Essa física ficou tesão aqui, ó. Oh, peraí. Não, não dá pra passar assim. Não dá pra passar. Não, velho. Se não cair, eu vou fazer isso também, mano. Deixa eu ver se vai cair. Ah, vai cair, mano. Não vai cair, não. Ah. Vamos botar, mano. Eita, bati. Bati. Não, vai cair, velho. Vai cair. Acho que vai cair e não vai dar certo, né? Vai. Não vai. Ó, faz o seguinte, mano. Vamos deixar esses carros estacionados aqui, Foch. Aí você vai junto comigo no John Deers, pega uma carona e vamos lá pegar as outras das implementas, tá? Deixa eu só. Vamos estacionar na casa aqui, ó. Traz aí. Vamos colocar na garagem, já. Porque esse aqui é nosso, né, mano? Eu comprei uma saída aqui. É, compramos tudo já. Aqui, ó. Aqui, ó, Foch. Aqui, ó. Ô, mano, olha aqui, ó. Que lugar top pra estacionar aqui, Foch. Vem que vem aqui no ladinho, ó. Não, não abre, mano. Achei que abri. Ô, mas aqui no lado a gente pode estacionar na frente do outro, ó. Já era, mano. Beleza, beleza. Deixa eu dar resinho aqui, então. Ó, uma outra coisa, Fabinho. Lembra aquele volvão que a gente usou lá no Paraná Oeste? Só desligou o motor. Lembra? Lembra o 540? É. O FH? A galera tá pedindo muito pra gente comprar e botar na série, cara. Eu tô afim de comprar, sabe por quê? A gente vai ter um rodotrem pra gente puxar nossos grãos que vai render pra caramba mais do que esses carrinhos, tá ligado? É. Outra coisa. Eu tenho que trazer água, Pia. Pra gente trazer água aqui pros animais. Vai ser mais fácil de nós poder... Peraí, deixa eu dar a shift aí. Vai ser mais fácil da gente... Vai ser mais fácil da gente pegar e trazer água pros animais estacionar aqui e tudo, cara. Eu acho que ia ficar massa. Vai ficar filé. Ô cara, legal, tipo, no começo a série tava bem chata, galera. Tipo, chata por quê? Pela questão de evoluir. Mas agora que a gente já tá em quase 60 episódios... Cara, a fazenda tá ficando muito louca. A gente tá colocando cada coisa top aqui. Começamos a mexer com ovelha. Agora a gente vai querer mexer com vaca. Daqui um dia vamos começar a mexer com porco. Então, mano, a gente vai ter bastante serviço. E outra, a gente vai ter bastante strume pra tá aplicando no campo. Que é uma coisa que o Fost nunca fez. Então, Fost, eu ia gostar que você aprendesse a usar isso aí, velho. Vale muito a pena. Eu acho muito divertido. E daí a gente pode fazer a piada do bosta líquida também, né? Ficando bosta líquida na terra. Ó, antes da gente voltar lá, Fost, vamos sair cheio esse aqui? Vamos deixar já cheio? Pia, eu acho que não, Pia. Porque eu tive uma ideia diferente. Desengata aí, deixa aí. Sabe por quê? Tá, vamos tirar da entrada. Vamos levar aqui em cima na grama, ó. Na grama aqui, ó. Eu tô afim, sabe, de fazer o quê, Fabinho? É, putz, eu tinha que ter trazido o case, mano. Ah, o case ficou lá? Deixa eu dar tab aqui. Eu vou ter que trazer o case. Não me lembrei. Mas o que você ia fazer? Porque o case engata o FL pra carregar os pallets, tá ligado? Ah, e o que eu posso fazer com esse John Deere aqui, então, mano? É, esse John Deere aí, cara... Ai, ai, Fabinho. Será que a gente compra uma carretinha pra gente vender as lãs, as coisas? Ia ser bom, cara. Por causa que a nossa é muito pequena. Faz o seguinte, compra uma prancha daquelas retas, Fost. Sabe aquelas que não vai nada em cima? Qual prancha? Não, não, aquela... Aqueles reboques retos, tá ligado? Aqui não tem nada. Só pra transportar essas coisas em cima. Não sei se tu acha aí pra alguma na loja. Ah, aquele de feno? Eu acho que é. Eu acho que serve pra levar, né? Será que dá pra levar esses pallets em cima? Aquele de feno retinho lá, que tu quer dizer? Dá. É. Ah, e outra. Nem precisa carregar no FL. A gente tem um monte de força, mano. Muito mais ligeiro. Demora pra caramba o cara levar na... Tá. Só faz o seguinte, compra lá que eu vou lá na loja buscar, tá? Eu já vou carregando lá. Comprar aqui? Vamos escolher uma cor aqui. Escolha uma cor bonita. Ah, sei lá, mano. Se tiver cromado, deixa cromado. Vou deixar azulzinha. Vou pegar a cor do Jundir, tanto faz. Olha aqui, ó. Vou deixar azulzinha. Deixa eu ver. Azurzinho. Aqui. Reboque azul. Ah, não. Esse meme já tá velho. Azul reboque. Tá, eu vou deixar esse aqui. Ó, galera. Vou fazer um merchanzinho, velho. Hoje eu tô com a camiseta aqui do Sniper Elite que nós ganhamos da Sony, moleque. Brinca. É nóis, Sony. Tamo junto. Sniper Elite 4, velho. Que nojo. Delícia. Ô, Fabinho, ó. Tu vai curtir esse reboquinho, ó. É? Olha lá. O bom que a gente vai... Ah, não, velho. Ficou lindo, mano. O cromadão parece o Tannen. Ficou massa, né? A gente vai usar bastante isso pra recolher os fardos de fenda quando a gente fizer. E pra vender as lãs coisas também, velho. Vai ser tesão. Lã? Nossa, agora sim. Vai ter uma máquina top, velho. Marra enquanto tá rolando. Você quer cair os boteados dos? Deixa eu te falar, cara. A minha... Eita, quase tombei. A minha ideia, sabe o que que é pro próximo vídeo? É o seguinte, Fabinho, ó. Como a gente já usou o... O Constellation, vamos usar um Constellation pra puxar. Que aí, junto? Vem cá, vem cá. Deixa eu embarcar aí. E assim, a minha outra ideia é de a gente comprar o Volvão, que era já amanhã, porque é no próximo vídeo, comprar o Volvão pra gente puxar, tá ligado? Daí, antes, na safra, a gente compra os reboques pra ele, tá ligado? A carreta. Aham. Comprar só o Volvo, a gente vai ter... Vou comprar um... Um tancão daquilo pra gente puxar água e leite, que ele vai mais, tá ligado? Pra carregar caminhão. Aí vai ficar flap, ó. É, e alugar um reboque pra animal, cara. Ou comprar, sei lá, acho que é melhor alugar primeiro, que a gente vai usar direto, ligado? Aí nós puxamos com a carreta e com o... Com o Constellation, o que que tu acha? Fechou. E eu vou comprar amarelo, cara. Vou comprar amarelão também. Mas vou comprar quantos? Vou comprar um caminhão só? Um só, um Volvo só chega, né? Que que sabe. Ó, ou amarelo ou azulão, né, velho? Aí fica lindo demais, mano. É que, na verdade, dois não compensa, porque eu acho que eu vou botar o Rodotrem. Não sei se eu vou botar o Bitrenzinho ou o LS só. Será que carrega esses pal... Não, né? Só fardo. Acho que não. Eu achei que ele carregava automático. Meu Deus, esse brilho desse nox me deixa cego, velho. É muito forte, na moral. Abra a tampinha aí. Aí. Oi, Azul, tem que dar comida? Eu ia falar comida. Ó o estoque de fardo que os caras têm ainda perto de que ia dar comida pra zumbia, né? Ô, Fabinho, me traga aqui os palets que eu vou organizando aqui em cima. Tá, peraí, que tá pesado, velho. Meu Deus, eu ia falar algodão, tá ligado? Não sei quem que falou algodão esse dia, né, pô? Você mesmo? Larga aí, pô, larga aí. Eu vou ajeito lá. Tá pegando. É. Eu não sei, Pia, se a gente bota um Rodotrem ou a gente deixa só com aquela caçambona, tipo LS caçamba. Tem que saber, mano. Galera, pode comentar. Ou caçamba, ou qualquer outro faz. É que, na verdade, nós vamos ter gravado já, né? Não adianta eles comentarem. Ah, mas a galera pode comentar, né? Porque a opinião da galera sempre é bem-vinda, tá ligado? É, porque assim, é, na verdade, é, na verdade, assim. Só que daí é o seguinte, Fabinho, ó. Ó, aquele que tem, não tá bem cheio, Fabinho, tu deixa, tá bom? Tá. É, é que assim, Fabinho, ó. Se eu botar o Rodotrem, ele vai puxar mais, vai puxar mais grão. Tá, pega. A capacidade dele vai ser maior, entendeu? Se eu botar o LS, ele vai ser só um, só a caçamba vai puxar menos grão, tá ligado? Ah, vai puxar menos. Entendi. Ah, não, daí eu concordo contigo, Faustão. Acho que sim, mano. Tem mais nenhum mesmo, bora? Vamos deixar só um vazio. Só arruma aí certinho, Faust, pra não passar a fita aqui. Aí. Já era. É que daí é o seguinte, ó. Fecha a estampa aí, vamos lá carregar os ovos agora. Vamos lá que eu vou ajudar você a carregar os ovos. Ah, vamos vender tudo junto. Aham. Mas pra virar, ó, velho, de negócio articulado pra virar é uma delícia, né? É, mas sim, cara. Olha que massa, não sabia dessa, Fabinho. Câmbio do John Deere embaixo do volante, cara. Olha que filé. Como assim embaixo da... Olha ali, olha. Ah, é que é transmissão automática, tá ligado? Olha lá que massa lá, ó. Para, pera, para pra você ver. Ih, eu tô vendo, tô vendo. Ó, tu parou, ele me baixou ali, ó. Aham, ah, verdade, ó. Olha, ó. Verdade. É automático, né? Que massa, né, cara? Ô, os trator hoje em dia são top demais, velho. Tipo, de tudo as marcas, mano. Só que como é o John Deere, é mais top. Ó, já que tá amarrado, eu vou... Eu vou indo 12 aqui. Tá amarrado tudo igual, ó. Tá tudo preso. Isso que é o bom dessa cinta, né, Foch? O cara pode prender tudo, não se preocupar. E outra. Esse reboque aqui, galera, ele é pra fardo. Só que a gente pode passar fita pra carregar outras coisas, pode fechar e fica mais seguro ainda. Tipo, eu não preciso se preocupar em cair, né, Foch? É, por isso que eu pensei de comprar ele, cara. Ó, o Fabinho chega pulando tudo, ó. Eita, pira. É pra testar. É pra testar o reboque novo, pô. Ô, vou abrir de novo, tá? Aham. Ui, o FL aqui no meio, velho. Na hora que eu vendi o meu rolande, eu deixei ali, mano. Não, mas espaço para colocar novos paletes de ovo de galinha. Véi, tem muito ovo. Vamos recolher hoje esses ovos aí, Foch? Vamos, vamos, vamos. Ó, vai alguém ali que eu vou organizando aqui em cima, ó. Ah, mas não joga. Tem que fazer omelete, homem. Omelete eu faço todo dia quando eu vou no banheiro, filho. Nossa, descasca o Bantivinho, então. Eu já pensei, velho. Nossa, velho, deu muita caixa de ovo. E outra, paga bem o ovo aqui no farm, velho. Paga bem. Nesse mapa, pelo menos. Vale a pena eu mexer com o ovo. Mexer com os ovos aqui, vale a pena. Ah, não, cara. Ó, quem tá assistindo o vídeo até aqui, galera, já comenta o hashtag ovo aí, né, Foch? Pra gente saber quem tá acompanhando a série, né, mano? É. E quem for novo no canal, galera, é o Lone Wack Farm, o nome da playlist. É só entrar no canal. O do Foch tem outro nome lá, né, Foch? É, em busca do social. É evolução constante, acho que é. É, o meu é o Lone Wack Farm. É só entrar na playlist do canal e assistir desde o zero aí, que vale a pena. Tem mais de 50 vídeos, né, Foch? É, tem até zozão, cara. Mais de 50 vídeos aí. Playlist completinha. É só o meu que falhou um vídeo porque eu fiz caquinha, né? Eu não renderizei o vídeo. E dei salvei e não percebi. É, acontece. Você não tem menos. Tem no canal do Fabinho, tem esse vídeo aí. Eu comecei a usar facecam faz pouco tempo, galera. Então eu não tô muito acostumado, mas eu acho que eu tô indo bem, velho. Tô perdendo já a timidez, né, Foch? Tá fluindo melhor do que antes, né? No começo era todo time. Agora eu já tô mais largadão, tá ligado? É que o cara, querendo ou não, gravar com o facecam é uma parada diferente, né, mano? O cara sempre tá acostumado a ficar ali escondidinho. Tu tá com o alargador, Fabinho, pra ficar largadão? Não, o alargador não. Pra acabar. Outra caixinha pra você, Foch, presente de Natal. Ô, Natal tá chegando. Vocês viram a logo de Natal na... A toquinha de Natal na logo do canal, rapaziada? Vocês curtiram, mano? Nossa, né, cara? Vai tá igual a SBT. Você curtiu, Foch? Eu curti, mano. Do que de Natal? Daqui um pouco a galera pede, Foch, por que você não põe eu também? Porque eu não sou igual. Não, porque eu sou diferente. Não, bota lá, Foch, o motocinho. É só eu colocar lá, PNG, toca de Natal, tá ligado? Aí joga em cima e já era. Eu vou fazer isso, então, depois. Eu vou fazer isso também. Fica fulézão, mano. O Fabinho revelando o segredo dele. O que que tá tocando no nosso celular aqui, velho? Eita, mensagem da mãe 17 minutos atrás. Vem jantar. Eu vou apanhar. Meu Deus do céu, meu irmão. Achei que era da Death Hot que tava te mandando mensagem. Pera aí, 17 minutos atrás. O vídeo tá com 18 minutos e 40, velho. Eita, faz na hora que eu comecei de gravar. Por isso que eu não vi, mano. Verdade. Não tem ideia. De menos, né? De menos. Oh, mas não acabou essas caixas ainda? Agora acabou. Caraca. O que que eu te ajudo? Botar essas? É que isso aqui eu vou botar do ladinho, assim. Botar do ladinho às vezes é bom, mano. Tá vendo lá? Tô vendo? Pera aí. Isso aqui vai mais pra frente. Não, não, não. Eu ia ficar aqui. Tu vai me desmanchar, ô. A Zéu na vaia. Eu tô cuidando, eu tô cuidando. Não, eu ia botar tipo num montinho aqui, ó. Que nem eu fiz aqui, tá ligado? Ah, tá. Pra passar a fita. É. Pera, aqui não vai dar pra passar fita nenhuma. A fita tá aqui no meio, velho. Sacanagem, mano. Sério? Só aqui, ó. Só aqui, ó. E agora? Agora vai cair tudo, mano. Ou não. Deixa eu testar. Não, vai não. Vai não. Travou tudo. Ó, que beleza, cara. Não, física pra quê, né? Ó, as cachinelas aqui onde que tá fita e travou tudo. Não, beleza. Bora vender no próximo vídeo. Beleza. Você que sabe. Os ovos, deixa eu ver onde que tá mais caro. Pera aí. É, os ovitos, Fabinho, a gente tá em alta no Holly Stories. Holly Stories, acho que é lá embaixo, cara. E a lã na fiação. Nossa, lá no outro lado do mapa, fi. Pia, vamos deixar pro próximo vídeo. Tá subindo o preço, Pia. Vamos passar o tempo lá. Ó, vamos parar aqui então e vamos continuar no próximo vídeo. Galera, esse aqui foi mais um vídeo aqui pro canal, tanto pro meu e também do Foch. O canal do Foch tá na descrição pra quem não conhece o canal dele. Se você gostou, não esquece do like que aqui tem vídeo novo todo dia. E, galera, se inscreve aí. Tamo com quase quinhentos e sessenta e seis mil inscritos, se eu não me engano. Foch, tamo quase chegando na meta do nosso ano aí, que é quinhentos e sessenta e nove. Então, quem curtiu, não esquece do likezão. Se inscreve aí. E, Foch, a mensagem do dia de hoje vai ser... Mini Brasília é top. Não patina que quebra, filho. O que, meu? Não, não, Faustão? Eu já vi o Fuk dando pau em Hilux no barco, cara. Você vai querer o que? O Fuk do Stasch, tá ligado? Meu zoeira, Nilson. O Fuk. E, Foch, o que tem a dizer aí, mano, pra finalizar o nosso episódiozão aí? Eu tenho a dizer que o nosso Dionder é de dois motores. Um a Deez e o outro a elétrico. Ah, não, meu. Então é isso aí, galera. Eu tô fazendo esse vídeo por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Pau na máquina aí. Tchau. Obrigado. Falou, Faustão. Valeu. Valeu.